Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife e a novamente de Código de Spins, sim cara, acabou de lançar mais Spins aí mano pra nós Vamos lá então já, por favor primeiro se inscreve no canal, deixa o like aí e compartilha pros seus amigos e entra aí no Discord Então agora eu vou botar aqui o código, é esse aqui o código Opa, é o Ember? Será que tem alguma coisa em Ember? Difícil né Consertaram grits, algumas coisas aí e alteraram algumas coisas também no Sharingan do Itachi Ah só pra mostrar aqui que tá pegando Provavelmente deve ser de 45 Spins ou de 90, peraí É, deve ser de 90 Olha, engloba tudo, só que esse aqui se engloba esse Vou olhar aqui uma tempestade aqui Pra ver o que vem, ó Será que uma missão modo história é vir pra cá? Ou algo do tipo? Aí, carregou Ainda carregou, cara Minha mãe, depois de meia hora carregou O que eu vi é que não spawn O que eu vi é que tinha visto não spawn nada aqui Será que essas missão boys aqui chamam algum boys? Opa, chamam um boys Onde é que será que é? Opa, é um boys aqui Engraçado, só tem um Ah, é que esse aqui já é o boys Não tem esse boys aqui E ele morreu na maior facilidade do mundo, cara Deixa eu pegar outra missão de boys Deixa eu pegar outra missão de boys A nice daqui é uma missão modo história Não gostei da lucradição Mas essa missão é uma história Ai Vai trancar o ajitsu Ai, eu usei a tua Não, não fiz isso aqui ainda Opa Sobrou algum? Não sobrou nenhum Vamos ver qual vai ser o boys Mas espera aqui Só para o meu seifeiro começar Para poder pegar a missão deles Mas isso daí É de Amber, cara É um boy de Amber Não, não. Para poder pegar a missão deles É de Bicholo agora que eu vejo o chacra Minas quito a midi Opa Pronto, morreu. Então não compensa, cara. Faz muito aqui. Deixa eu furar com os negócios daqui. Em si, cara. Podia ser melhor essa vila aqui. Pelo menos podia ter com pênios aqui também. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho uma... versão de boys aqui. Essa vila. Perro agora tá de noite. Aí de noite não é muito legal pra achar missão. Estão sumindo os bichos. Missão de boys. Missão de boys. Nada de missão de boys. Deixa eu ver se a minha menina tá acabando. Vamos lá. Então vamos mostrar o... É, não veio muita coisa pro... Sharinga do Itachi. Achei. Os ataques é o que parece. Não mudou. Não mudou. Que top. Aí se eu acho que top. Que top. Isso é o top. E aí? Pois é isso, ainda que muda Grande coisa Então essa vila, cara, não tem muita coisa Pra explorar nela Entendi muito o sentido dessa vila Tá meio estranha, cara Não tem nada pra fazer aqui Acho bem estranho Nenhum item, nada, spawn aqui, cara Se fosse que algo spawnasse aqui Mas nada, nada Nada mesmo spawn aqui Isso aqui é estranho Ainda é tudo preto aqui Literalmente uma imitação da... De Amber Em si, entende? As missões batem tudo com o de boys A de história Tem tudo com a... Com a de Amber, cara Não achei que faz uma história de outras Mas vamos ver se a gente acha Um de boys aqui Eles andam até nessa daqui Ali eles andam Já vi, eles não vão muito longe Ah lá, tem uma de boys De Nimbus Ah, eu tô aqui Tô usando não Deve dar reset NSPot Coz mal, dá pra ir sem lá Então vocês veem que ele é fraco Cadê? Tá pra lá É o mesmo de antes, cara O lugar parece... Não, o lugar não é o mesmo Eu acho Não Será que mostra quanto que é a vida dele? 134 mil Bate, lança com o poder Ele só fica batendo Realizei Sem mole nenhum, cara Se conseguiu até de boa A gente tá quase morrendo Pronto, morreu, cara E o ponto leve Dois leves Negócio De boa, cara Então é esse o vídeo Falou, valeu E tchau